Fala galera, boas-vindas a mais um Draft de Ikori aqui no canal. Lembrando que essa edição tá no flashback no Draft Premium, né, vai ficar até sexta-feira. Então se você por alguma razão aí não colecionou essa edição, ou se você quer só matar a saudade, não deixe de conferir. Essa edição é realmente incrível. Primeiro pick, Lutri, velho. Lutri, cara, Lutri, Lutri, Lutri. Figueira e Ikori é pra gente ser bem mais difícil de indicar ou não. Então, Figueira, acho que o Draft é mais fácil e o Gameplay é mais difícil, se isso faz algum sentido. A impressão que eu tenho, assim. É, mano, Lutri é puta, Companion, velho. Companion. Branco não leva muito pra Mutate, branco e Mutate meio cilada, que branco é mais humanos. Essa trick aqui é absurda se você maximizar ela, mas é bem difícil de montar um deck e maximizar ela. Necropanther é bem legal, assim, como Mutate, não é aquele negócio, é Mutate branco. Funciona bem no preto, mas não é tão fácil. E aqui tem umas cartas de cycling, né. Assim, cycling é absurdo, mas Lutri dá a possibilidade... Lutri é um Companion, velho, dá a possibilidade de a gente fazer um deck único. Se a gente não tiver repetidas, a gente usa ela como Companion. E quando ela entra no campo de batalha, você copia uma instantânea ou feitiço que você controla. Essa rara não é boa. Só se você tiver uma Ardui, mesmo assim, às vezes nem boa é. Esse aqui é fazer go wide no Mardui, isso aqui te deixa com uma permanente só. Tem um Breakable Bond, que é uma carta bem forte, mas é Make Build Around também. Fura Nuvem é legal, porque vai com a Lutri, tipo, antecipar é péssimo, é péssimo, é péssimo. Melhor carta aqui, eu acho que é o Poachers, pá. Mas, tipo, montar o mesmo deck de novo, eu posso montar um Rakdos com Lutri, na real. Fica bem legal, velho, já fiz isso. Mas é, outro Rakdos. Eu acho que a melhor carta é a Poacher, mano. Poacher é muito importante. Isso aqui é medíocre, tipo... É remoção, é, mas aquele negócio é remoção, é overrated. Isso aqui é muito bom, é bem chave para os decks verdes. Mas, com a Lutri, a gente não está muito dentro do verde, não. O Reanimate, que a gente deixou passar com isso aqui, fica sensacional, velho. Sensacional. A gente tem uma reunião catártica, que é tipo, 100% busted com a Lutri. Porque a gente só tem que pagar o custo de descartar 2 cards quando casta. A gente faz a Lutri, copia e compra 6 cards. Isso é bem forte. Tem também uma Farfinder aqui, que deixa a gente aberto, né. Mais aberto. Isso aqui é possível que volte, mano. Mas eu acho que isso aqui é tão forte com o Lutri, que é bom garantir a primeira, velho. Poderia pegar o Whisper também, Farfinder. Poderia montar o Dmyr Lutri também. Será que é bom? Acho que não. Ah, é difícil, velho. Vou pegar a reunião. Esse pack aqui tá bem fraco, mano. Muito estranho um pack fraco desse, pick 4, assim. Tipo, tem nada bom aqui, velho. Divine Arrow talvez seja a melhor carta. E Divine Arrow não é uma carta boa. Corpse Shurne com a Lutri pode ser usável também. Mas eu tô milando 6 e pegando 2 bichos de volta. É, bem medíocre, cara. Mas é, eu acho que eu posso ir pra Flecha. Não muito feliz com isso. Vamos pegar a Shurne. E aí, Tophuzal, como você tá, meu querido? Tudo jóia, mano? Memory Leak é a melhor carta. Ah, a Garça. A Garça é muito forte também. Não é muito rolê com a Lutri. Mas é, eu ainda posso montar Dmyr. Oizete aqui. Não sei que é tão melhor que o Memory Leak, assim. Parece que alguém tava pegando as cartas pretas, velho. A gente não tava vendo nada bom. Uuuuh, garoto! Será que é o sonho, então? Puta, aqui é 3 branca, né, velho? Eu acho que isso aqui é cilada. Pegar Coil Bugs. Isso aqui é muito cilada, mano. Isso aqui não pode ser real. Não, não. Não, não. É 3 branca. É totalmente cilada, velho. Farfinder é a melhor carta aqui. Olha, outra Pulsher, cara. Bom, pode ser que Lutri seja uma cilada, mano. Caso Lutri seja uma cilada, eu vou querer duas Pulsher. Eu acho que eu posso pegar aqui. Vamos ver, dependendo do que for se apresentando pra mim, eu vou ver se eu quero usar Lutri ou não. Porque duas Pulsher é, tipo, é um salto bem grande de uma Pulsher, no caso. Posso usar isso aqui, uma mega medíocre, velho. Esse Raptor também é bem ruim. Você tá pronto pro draft Kaladesh? Como cheguei no jogo em Ravinica, nem sei o que me aguarda. Nem terminei de olhar todas as cartas. O Felipe, falar real pra você, mano. Eu tava ouvindo o set review do Shard of Calls com o Tupperware, mano. Mas, nossa, tô bem no começo ainda, cara. Bem no começo ainda. Joguei um The Ash com o Ultimato pra nunca mais. É, então, eu também já fiz essa cilada. Jota, eu fiz um com o Ultimato Abizão uma vez e eu já fiz com o G-Sky também, mano. É, acho que o Abizão, tipo, eu castei duas vezes e o G-Sky em uma, saca? É bem cilada os Ultimato, mano. Aqui, mano. Ah, esses Kithrin, né? Tipo, agora pra eu usar a Lutra eu tô perdendo um Comando e uma Colcher. É, a melhor carta aqui é o Skit. Eu acho que se eu ficar jogando o draft de Core, eu vou... Eu vou tender a montar Hackdos em todos, assim, velho. Porque parece que a galera não tá se ligando nesse deck. Tipo, a galera sabe que Cyclic é forte e vai pra Cyclic, mas... É, eu marco. Isso aqui, mano, se você tiver de Simic é usável, mas é altamente medíocre, velho. Isso aqui não é motivo pra você jogar de Simic, tá ligado? Acho que isso aqui, se você já tá no Simic, é um bônus, velho. Mas não é o tipo de card que você olha e fala, não, eu vou montar um Simic pra usar meu Kinnan. Eu acho ele altamente medíocre. O Arquipelagor ali é bem melhor que o Kinnan, sem dúvida, mano. Ah, é raro, raro. Essa carta é forte, velho. Essa carta é bem forte, só que eu quero pegar ela ou o Lurker? É, então. Bem bom, velho. É um drop de dois, né? É que isso aqui, tipo... Isso aqui, velho, te dá uns rebaia aqui muito nervoso com... O Surveyor. Tem que encher o deck das Pedrinhas de Mana, te aproveitar a passiva. JTB, será que você não tá confundindo com a Zirda, mano? Não sei. Por que, velho, a Luthr teria coisa com... Ah, vamos pegar isso aqui mesmo. Não sei se é melhor ter pego o Lurker. Mas é, eu acho que eu nunca joguei com essa carta. Tô comentando o Kinnan. Ah, tá, bota fé. Bota fé, mano. É, então. Ah, não gosto do Kinnan, não. Nunca usei também. Nunca quis usar... Oh, tem um Slime Spill aqui, velho. Quase que eu... Slime Spill é melhor que isso aqui, sem dúvida. Melhor com a Luthr também. Vamos botar aqui do lado as minhas... Coisa que não é criatura, né? Um Gairuda? Oh, louco, irmão. Ah, a gente bota o Gairuda no deck, né, velho? Mesmo que não for usar, eu acho que ele é bem usável, né, mano? Mesmo que a gente não for botar ele com pena, eu acho que ele é bem usável. Ultimato Abzan, sem chance. Ah, o Mamutão é o brabo. Fala aí, Tofuzal. Eu gosto do Mamute também, mano. Mamutão do Mel. É o deck que eu mais gosto, depois dos Ráquidos, é os Verde Pile e tal. Também acho mais divertido de jogar aqui Cycling, mas não é muito bom. Mas as Pile Verde Multicolor é super legal também de jogar, mano. Super legal. Nossa, Riele, meu irmão. Não, não é realista querer esplachar a Riele aqui. Pegar essa garras, pelo menos rola com o Lutre pra, tipo, meio que roubar uma partida, assim. Ciclone imprevisível. Mano, terceira Pulsher, velho. Eu não acho que eu vou usar a Lutre com três Pulsher. Por que que eu tenho três Pulsher no meu deck? Por que que ninguém pega essa carta, mano? Olha essas cartas brancas aqui vindo, velho. O que são meus motivos pra jogar de vermelho? Eu não tenho muitos. Eu poderia ir pro branco, né? Piso do Morto é ruim, viu, Otales? Eu quis pegar garras por causa da Lutre, mano. Mas com... Aqui eu peguei Lockdown. Mas eu acho que com três Pulsher eu nem vou usar a Lutre. Acho que eu preciso dessa interação aqui mais do que eu preciso do... É, eu não acho que eu vou jogar de branco, não. Vermelho tá melhor. Vou for Blood aqui. Bom, isso aqui tem Sight nenhum, pelo menos. Posso usar só pra ciclar a quarta Pulsher, bicho. Que é isso, cara. Outra amizade. Só que eu não quero amizade. Três Pulsher já. Eu acho que eu preciso da segunda amizade antes da quarta Pulsher. Mas, nossa, quatro Pulsher é muito exagero, bicho. Que não seja uma mana. Três mana, paga dois ira, bota mais e mais um. Ah, eu tenho isso aqui também. Ah, é mana. Se eu tenho essas duas aqui, é hora de ir nessa, né. Ah, eu posso usar Lutre no meio do meu deck também. Outro, meu irmão. Ô, louco, bicho. Ah, agora eu quero o Lurker, que eu deixei passar no segundo pack. Se eu tivesse um Papagaio, isso aqui era melhor, né, obviamente. Mas, vamos pegar o Lurker que dá uma recursão pra nós. E aí, André, tudo joia, meu querido? Boa noite. Isso, eu tenho um Besouro. Eu acho que eu quero o segundo antes do Furanuvem. Oi, Círio. Tenho pouca coisa pra sinalizar, mano. Mas com três coisas aqui não importa muito também, né. Posso sinalizar qualquer coisa, velho. Isso é oito mana, então isso aqui entra no Gairuda. Show. E também pode botar um Destutch ali, num tokenzinho, trocar. Galera, essa carta aqui é 100% insana. Se vocês verem, não deixem passar nunca. 100% insana. Totalmente opressiva. Mas vamos na Connection aqui. Ao invés de mais uma Polcher. Até porque agora eu tenho os bichos com ameaçar aqui. Então, mano. Não para de vir em Polcher, velho. Eu não tô me aguentando. Até que poderia... Ah, essa aqui é outra coisa que vem no Gairuda. Dá pra usar também. Ai, quatro Polcher, bicho. Você tá louco, cara. Você tá louco. Isso aqui eu acho que eu nem quero. A ver se não derve com três vezes de raro foi lindo. Você tá louco, mano. Pesado, hein. Nossa, Jesus, André. Pesadíssimo. Caralho, isso aqui rodou o pack inteiro, mano. Que coisa, hein. Será que a gente já tá de Oversolve? Talvez. Ah, vamos pegar a rara pra ganhar 20 Gema. Não vou usar isso aqui no deck, mano. 20 Gema é melhor pra mim, né. Outro Memory Leak aqui tá ótimo. Só que eu posso até tirar do deck. Eu não vou castar. Tá, foda-se. Eu tenho duas Instantâneas e oito Feitiços. Eu acho que eu nem quero a Lutri também, talvez, né. O Versolve é uma combinação preferida, depois do outro lado Temur. É, então. O Oversolve é bom, mano. Eu gosto mais de Ráquidos, pessoalmente. Mas os decks pretos são muito bons. É Mardu, assim, em geral, né. Mardu são as melhores cores nessa edição. No estilo do jogo, bota-feira. É, então. Eu, pessoalmente, gosto mais desses Ráquidos Grind aqui. Isso aqui a gente pode castar só com a mutação. É, mas eu posso botar uma Clareira também no deck. Não vai custar nada, né. No lugar do Pântano. Pra fazer isso aqui. Aí, minha dúvida é essa. Eu quero usar o Lutri. Primeira coisa. Se eu quero usar isso aqui, velho. Quantas cards pra ameaçar eu tenho? Eu tenho só esses dois, só. Não quero essa Connection, não. Eu tenho quatro Polsher, mano. Pra sacrificar o bicho. Acho que quatro Polsher dá pra usar, né, velho. Dá pra usar. O que eu tenho de Cycling 1? É só isso aqui. Então eu quero... 16 Lens. O que eu quero chegar aqui, né. Hum... O que que eu tenho que dá pra copiar com a Lutri? Amizade. Flamespill. Connection. Acho difícil copiar com a Lutri. Porque não eu tenho Mana pra isso, né. Não sei que seja pra ganhar o jogo. Roubar dois bichos provavelmente ganha o jogo. É, carta barata pra copiar com a Lutri eu não tenho, velho. É que ela é um 3-2 Flash, de toda forma, né. Que vai ser difícil de castar aqui. Acho que tá razoável no deck. Isso aqui eu acho que eu posso tirar. É que usar uma remoção e usar a Lutri é muito bom, né. Mas eu não acho que vai acontecer com muita frequência. Acho que isso aqui também pode sair, velho. Eu não tô jogando de tribal de ameaçar. Tipo, isso aqui só vai ajudar o Raptor. Tirar esse sanguessuga aqui, talvez. Ai, galera. Difícil. Posso ficar com 3, poxa, irmão? 4 eu acho que é desnecessário. Eu posso tirar isso aqui também. Eu acho que Lutri não é jogável aqui nesse deck. Por causa da mana, velho. Porque tipo, as cartas que eu quero copiar com ela já são vermelhas. Então teria que ter 3 vermelhas. 1, 3, 2 Flash vale. Eu acho que 3, 2 Flash vale, na real. Porque imagina fazer 6 também, matar 2 bichos é muito sonho, né. Então eu tenho aqui 6 humanos e 10 não humanos. Na real, 12, né. É, eu acho que é isso, mano. Se tu mexer, além de obter pela chance de dar os pé na Lutri. Tipo, pra ajudar com a mana. É, virou o ar. Eu acho que é plausível, cara. Sabe o que eu quero fazer isso? Que é mais uma fonte virada, né. Tipo, eu ia ficar com 6 pântano. É, eu não tenho muita coisa pro turno 2, cara. Pro turno 1, aliás. Não tem nada turno 1 que não seja ciclão a parada, né. Pode ser plausível, sim, mano. Pode custar também, gente. Mas é. Aqui não ajuda porque o bagulho já é preto, né. Seria só aqui mesmo. Nossa, mas eu acho que uma pep land é o limite, velho. Porque eu tô jogando de duas cores, mano. Eu tô perdendo... Não, eu vou usar pântano mesmo, viu. Tipo, bem apontado assim. Mas eu não acho que vale a pena, não, mano. Se eu não tivesse essa verde preta, eu acho que eu usaria. Mas eu acho que a verde preta é mais importante pra fazer isso como um 4x4. Eu acho que faz mais diferença. E aí duas já me botam numa situação que se eu comprar ela do topo, assim, eu vou ficar bem chateado, mano. Eu acho que com duas rola uma frequência pra isso. Com uma só não é tão... Não é tão preocupante, né. Mas bem observado, mano. Vamos lá. Que pá! Que pá! E aí já estamos caindo contra os diamantes aqui, hein, credo! Que pá! Cycling! Muito bom! Vou dar um descartão aqui, né? Por que não? Nossa, eu tenho duas marmosetes. Tem essa maleteta aqui. Ai, 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 vai ser duro, hein? Vou tirar outra marmosete, pelo menos pra chegar na serpente demora, né, velho? Fala que a gente vai tomar uns 4 bilhões de dano aqui disso. Mas pelo menos a gente consegue continuar atacando. Iniciativa nessa caeta é muito brutal, velho. De fato, você não poder blocar isso aqui nunca, assim, nunca, era ó... Ah, perfeição, bicho. Nossa, que delícia. Qual o próximo draft que é entre o Drainion e 21? No rápido, não sei, Figueira. Você tem que procurar aí no MTGA Zone, velho. Se você botar no Google MTGA Zone, evento e calendar, você vai ver, mano, qual o próximo no rápido. Eu realmente não sei. No premium é Kaladesh, né? Eu realmente não sei. Eu realmente. Não sei. Não sei. Tá, gente, eu tenho uma remoção aqui, eu ciclei essa parada porque eu posso voltar isso aqui com o Lurker depois, eu posso devolver o Space Bloodzilla pra minha mão, então tá de boa assim. E eu quero mutar isso aqui, tipo se eles fizerem a Lava Serpent agora, por exemplo, eu vou querer mutar pra dar o édito, né, do ceifador, cheador, então é nóis. Aqui a gente já mata isso aqui, já volta o Space Godzilla pra minha mão, já bota esse visorão aqui. Socorrista Valente. Oh, Zenitão, da hora. Muito bom, My Angel, muito bom. Estamos quase fazendo ele no braço. Tá. Hum... E aí, a fita é só que eles têm carta na mão? Vamos. 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 O oponente pensando profundamente. Tá rolando um questionamento ali velho, ô louco cara, como se demora tanto assim meu irmão? Tá rolando um questionamento ali velho. Caiu será? É possível, é possível mano, não fazer nada assim, é bem provável que caiu. Vamos bater aqui, se o oponente blockar. A gente tem o sanguessuga né, tenta matar a parada. Acho que eu podia ter só feito os peitos e passar talvez, sei lá. Acho que eles caíram mesmo. O oponente no diamante, tipo... Salve God of At... E aí Catopoft, beleza? Botimei uma arena crashou no meio de uma partida de left e eu perdi por causa disso. Manda um e-mail lá pro suporte, ô JD. Manda um e-mailzão mano. Pede aí seu reembolso. O Felipe falou... Bem massa. Eu jogo primeiro, bem que pá, ver essa mão hein. Mr. Knoxville, obrigado pelo follow, boas vindas. Meu sonho era poder jogar todo dia, mas por uma tabelinha que fiz é basicamente impossível. Ô louco mano. É assim... A gente ganha o que? Uns... A gente ganha entre 1.000 e 1.500 gold de arena por dia. Você tem que chegar num ponto que o valor do seu draft seja esse né. É, não é tão fácil assim mano. Mas a fita é né. Tipo... Aí que tá. Você pode jogar todo dia, tá ligado? Essa é a fita né. Porque... Porque tipo... Assim... Eu posso jogar todo dia, mas não é todo dia que eu posso jogar né. Essa é a fita. Então sei lá. Vai muito tempo livre da sua vida pessoal também né. Você remove vermelho é louco hein, bagulho é forte. Ah, eu não gosto tanto mano. Ô... Cataploft. A de 2 mano é muito melhor velho. Isso aqui eu acho que é remoção de segunda linha. Isso aqui é o que eu vou fazer aqui. Você tá me deixando tentado de jogar drafts. Fica de novo porque o draft é melhor. Pô dogtora. Pô dogtora. Ai ai ai. Porque a recompensa é melhor mano. A partir do momento que a recompensa é melhor, o custo é melhor. Por isso. Eu vou usar porque ai tipo a gente mata o próximo bicho com o cheatering. Porque assim... Você... Eu vejo um monte de gente desavisada falando que o... Que o draft rápido é melhor porque eles conseguem jogar 2. Porque custa metade da entrada. Só que isso é uma... É um modo completamente simplista e imbecil de ver pra questão. De olhar pra questão. Porque não tá considerando que... Que tipo assim... A recompensa do premium é muito superior velho. Então quando você pega a entrada... Tira a recompensa disso e vê o custo efetivo. O custo efetivo do premium é menor do que o custo efetivo do draft rápido. E não só isso... É... Não só isso quanto o draft rápido é com os bots. Então você não tá aprendendo porra nenhuma. Você tá aprendendo a draftar contra os bots. Você não tá aprendendo a draftar... Contra pessoas. A ler a galera. Você tá aprendendo a ler os bots velho. Só que... Você só vai tipo tirar um resultado bom de draftar com os bots. Quando você tá draftando com os bots. Então... Tô aprendizado é uma bosta. A recompensa é pior. Você não tem motivo pra jogar draft rápido. Nunca velho. É isso. Se alguém precisar que eu... Explique isso de novo. Tamo aí. Mas... Andei reparando que os cash reduziram bastante de meses pra cá. Ainda bem. Antigamente era um certo mesmo de acertar os drafts. Então, cara. A galera vive reclamando de bug, mano. Mas eu... Mas eu acho que o cliente só tem melhorado. Só em questão de estabilidade, performance e tal. Faz alguns updates já. É o caso da sua criatura. Ah, já ia conceder, mano. Essa é a fita. Se você vai conceder o jogo, já aproveita e dá uma zoadinha ali, tá ligado? Você já ia perder de qualquer jeito. Obrigado. É de nada, Dogtora. Imagina. Qualquer dúvida, tamo aí. É... Quick é só geral que não existia premium. Exatamente, mano. Eu tenho as planilhas, velho. De todos os formatos do Quick Draft, tipo, que eu joguei. Eu tenho historicamente esses dados, mano. Se alguém quiser ver... Nem se compara, velho. A recompensa do premium. Você tá gastando muito menos no draft premium do que no Quick. Mesmo sendo o dobro da entrada. Por quê? Porque a recompensa é muito maior. Joga o Quick só porque não tem tempo pra picar. É... Beleza. Isso é um motivo, mas... Eu acho que é melhor você já se acostumar com a pressão e já ir jogando... O premium de toda forma, tá ligado? E se acostumar a jogar com o tempo, mano. Mas... É isso. Se você quer jogar... Quick, vai e joga, velho. Eu não tô falando que... É 100% errado. Eu só acho que não vale a pena nada, assim. Eu acho que é desperdício do seu recurso no joguinho. Se você quer melhorar, você deve parar de jogar Quick Draft hoje. É... Basicamente, a relação de vitória de reinvestimento do rápido é 1.3. 1.83. E a do premium é 1.5. Bota o fé, Ovirior. Eu não tenho ideia que conta é essa, mas eu acredito muito em você, mano. O que você tá falando, eu confio. Eu não fiz a conta, o meu... Coisa é totalmente empírico, mas eu tenho certeza do que eu tô falando, porque... Eu joguei Guerra da Centelha, Eldraine, Teros, até fechar 100% de edição só no Quick Draft. E eu joguei Ikoria, M21 e Zendkai até fechar 100% de edição só no Premium. E eu te garanto que essas três seguintes, né? As três do Premium foram muito mais rápidas que as três do Quick. E eu gastei menos recursos. Historicamente, assim. E a minha winrate foi constante nesses seis formatos. Então, é questão da estrutura do negócio, né? Porque eu joguei melhor Ikoria, M21, do que eu joguei Eldraine e Teros, por exemplo. Se eu posso afirmar. É fazer mais def depois desse? Eu acho que não, Marco. Hoje não, mano. Vai ficar tarde já. Posso bater aqui e trocar, tipo... Trocar aqui... Não acho que é bom, velho. Vamos só fazer a... Rápido. Fora os Boosters, Cataploft. Porra, mano. Sete vitórias... É, de dois Boosters pra seis, velho. Não tem nem... Não tem nem base, mano. O valor do Quick Draft é ridículo, velho. É ridículo. É realmente, mano. Acho que a não ser que você, tipo... Você não manja as cartas e você quer esse tempo, tá ligado? Que eu acho que beleza. É um argumento válido, mas... Eu acho que o melhor é você perder a... É você perder o medo e manjar as cartas, tá ligado? Tipo... Óbvio, mano. O prêmio é melhor, só que você não vai entrar pelado no Draft Premium, tá ligado? Você tem que estudar um pouco antes, velho. Não é só chegar e falar... Ah, vou jogar um Draft aqui e meter o louco, né? Aí não vai dar certo mesmo. Não importa o formato que você for jogar, velho. Não importa se for o Quick, o Prêmio ou o Escambau. Você tem que estudar antes. Aí, partindo do princípio que você estuda antes, você já conhece as cartas. E aí, a diferença no tempo não faz diferença, tá ligado? O timer. Essa tartaruga. No começo do formato, eu achava isso aqui jogável, mano. Aí eu vi que não é jogável at all, cara. Acho que tem que ser um deck muito específico pra querer essa tartaruga, mano. Nosso oponente tá no Tron Sultai aqui, né? E com uma montanha na mão, velho. Então, tipo, vai saber que porra eles estão fazendo aqui, mano. Você tecói o bug com o Parcel Beast com montanha, bicho. Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. O Minath, certeza. O Minath é branco, porra. Ai, o Minath não é. Isso aqui tem que dar um... Um updatezão pra melhorar, né? Foda essa Parcel Beast começar a ativar aqui. A gente vai se foder. Esse é draft de Coria? É o próprio draft de Coria, Rupestre. Qual arquétipo você acha mais simples de jogar no draft Zendikar? Ah, o Figueira. É... Ráquidos ou Boros, mano. São os mais simples de draftar e de jogar. Mas você tem que saber valorizar a carta agressiva. E pegar todos os Grotag. É... Gairuda, mano. Então... Gairudão. Um dos melhores déficits na Arena. Eu concordo, Rupestre. Eu acho que é o segundo melhor formato que eu joguei no Magic Arena. Depois de Guerra da Centelha, mano. É a Icória, sem dúvida. Entre eventos pra ganhar gold, tu acha melhor tradicional ou normal? Aí depende dos seus decks, ô Marco. Se você é experiente no melhor de três. Você tem um deck tier com sideboard, mano. Eu acho que é melhor você jogar o tradicional. Agora, caso não seja esse o caso. Tipo, você acabou de começar e você só tem o deck de Cycling, por exemplo. Aí é melhor sair no normal mesmo, mano. Amigo, vou me dar dois drives cala dash só pra diversão, pra conhecer o formato. Aí se conseguir ir com o Infinity com isso, tento farmar a coleção. Boa, mano. É, tipo... Eu acho, assim, que é válido você dedicar um tanto de renda ali, né? De moedinha e falar, ah, eu vou jogar com isso. Se der, deu. Se não, eu também foda-se. Faz bem. Bom, o Tomás dormiu. Ahn... Tem o Esperdon, top tier, seu diamante de consul. Jogo ambos. Então vai tradicional, Marco. Se você sabe jogar melhor de três. Eu acho que melhor de três é melhor, mano. Porque você só precisa de duas vitórias pra ganhar um investimento de volta, né? Aqui eu posso tomar Sense Catter, mas eu não tô nem aí. Não tenho Sense Catter, ótimo. Deve estar dormindo. Eu vou falar baixinho. Sim, sim. A própria. Hum... Olha lá! Chevil, meu irmão. Hum... Vamos pegar o Chevil, mano, pra se divertir, né? Eu podia pegar um 4x4, mas vamos pegar o Chevil que eu acho que vai ser bem mais legal. Eu coloco. Da hora. Então eu já vou botar o marcador aqui, já vou usar o Go for Blood, já vou lutar já. Da hora. E Luna? Onde você viu Luna? Nossa! Nossa, e Luna é foda, velho. E Luna é 100% insana, cara. Parece umas duas lojas em vez de três. É, Marco, mas se você pensar, mano, tipo, é melhor de três. Você pode perder uma partidinha ali por coisa, velho. Eu acho que perder... Perder o negócio da... O rolê das três ali, velho, do melhor de três, é muito mais doloroso, mano. Você tem muito menos controle sobre o resultado da sua run, tá ligado? Eu prefiro mil vezes jogar... Jogar o melhor de três, velho. Mas é, mano, é totalmente pessoal isso aí, cara. Não dá pra eu te falar, ó, vai em um, vai no outro, que é melhor, mano. Isso aí, se você prefere jogar melhor de um do que melhor de três, é melhor você ir no... No melhor de um mesmo, velho. Aí vai o que você gosta. Mas eu acho que vale a pena você jogar melhor de três, porque aí você já tá se preparando pra eventuais campeonatos, né? Tipo aquele Latam Challenge lá, que vai rolar. Por isso, assim, eu prefiro. Vamos dar um draw aqui... Vai testar, né? É, então... Vai no que você curte mais, mano. Eu posso bater aqui... Usar isso aqui pra dar o Death Touch. Eu posso bater aqui, eles vão ter que sacrificar um... Tipo, e bloco com dois... Aí eu dou o Death Touch e tiro o outro, velho. Eu acho que é bem inválido isso aqui, viu? Vou tirar esse 5-4, que eu vou começar a bater com o meu Gigant. Eu queria matar isso aqui, se possível, também. Se eu já tivesse um bagulho de sacrificar, ótimo, né? Tipo, uma Poacher e tal. Tá, então vamos trocar esse 2-2 nesse 5-4. Olha a Poacher aí. É só no próximo turno. É só no próximo turno. Tá, a gente já faz a Poacher... Eu já posso roubar e sacrificar, da hora. E o nosso 6-6 já tá online agora também, né? A água que o passarinho não bebe é essa aqui, é mesmo, bavaritas. Posso até começar a bater com tudo aqui, mano. Meter o louco assim, sem dó. Eu acho que eles vão fazer um bicho aqui, né? Que merda de deck é esse, velho? Mandaram um 4-color mutate aqui na moral mesmo. Ganhamos? Jesus, mano, que da hora, velho. Obrigado, oponente. Que pilha do caralho, velho. Tá até uma Colossification, meu irmão. Nossa, mano. Ai, que bosta, velho. Eu vou até pegar outra bavarinha depois dessa, galera. Com licença. Ai, ai. Eu tô de cara, velho. Pensa num cara que não vai querer jogar mais. Então, se eu tomo isso, mano, eu paro pro dia, velho. Eu acho que se você continuar jogando Magic depois de uma dessa, se você pedir pra perder todas as próximas partidas. Perdeu se ele quebrou o teclado do monitor e saiu chutando tudo, mano. Então, velho. Ai, muito bom, cara. Muito bom. Dá pra equipar, mano. Não sei quando a gente faça bicho turno 2 e 3, eu acho que a gente tá muito bem, porque a gente bate com isso. Ou até se eles fizerem bicho turno 2 e 3, dependendo do que forem os bichos, só que ameaça trocar com os dois, né. Eles não vão blocar, aí a gente vai mandando os dois e três aqui. Em cima. Ah, não fez bicho turno 2. Perfeição. Com duas remoção aqui, velho, a gente vai... Ah, tá. Ok. Chatinho. Urzovão, da hora. Porra, a pessoa teve o bom senso de botar a planície de fora, mas não o pântano. Tá tirando, né. Tá tirando mesmo. Isso aqui é... Isso aqui eu acho que é pior do que você deixar as planície pântano normal. É você trocar só a planície, velho. Tipo, borderline ofensivo. E ainda tá sem pet. É, mano, quem que não usa pet, velho? Ô, louco, cara. Quem não usa pet não tem coração, mano. Quem não usa pet no Magic Arena já tá morto por dentro, velho. O que eu vou trocar? Ah, usa trick aí, meu anjo. Nem eu só. 3-3. 3-3 menos lifelink. Menos death touch. Tá. Só subir ou eu vou interagir com isso aqui? O bicho não tem tanto valor, né. Isso aqui vai tirar uma parada maior depois. Aqui que tem muito maior do que isso, né. Nesse formato. Preto e branco. Acho que não tem nada muito grande. Isso aqui usa melhor em humana, né. Vamos passar, velho. Vamos passar, eu uso isso. Ahn, o video armando um clipe aí. O que que é? O clipe do Colossification, mano. Ah, é isso mesmo. Tô fuzal comentando a puta pilha que o cara fez. Foi a última coisa. Que merda de deck é isso, cara. 4-Colors. Ai, mano. Ficou muito bom esse clipe, velho. Ficou muito bom, cara. Eu tenho que salvar depois os favoritos de alguma forma. Depois eu vejo como faz isso. Mil shares de o que esperar de Kaladesh. Ah, Rupesce. Sei lá, mano. Acho que a edição deve ser boa, cara. Assim, eu lembro quando eu joguei a Aether Revolt no beta fechado. Foi uma das edições que eu menos gostei, assim, já no Arena. Mas... Parece que o... Que o remaster tá mais balanceado, assim. Sei lá. Cards Broken, é. Os Cards Broken nem vieram, ô, Kataploft. Tinha que mandar pro top 5, tá achando Fireball. Ah, boa, Tô fuzal. Boa, vou mandar, mano. Preciso lembrar disso mesmo. É... Arthur de Jesus Vermeerei. Obrigado pelo follow. Boas lindas. Tá, vamos fazer isso aqui. Ai, fala sério, meu irmão. Nossa. Boa, Rombator. Tá, eu vou comer isso aqui com a Sanguessuga, velho. Se eu não bater aqui, o oponente vai achar meio óbvio que eu tenho a Sanguessuga, né? Ou não, mano. Eles vão fazer o quê? Não bater? A Sousa 76, obrigadão pelo follow. Boas lindas. Não, vamos matar, porque se eu tomar outro Mutate aí, mano, vai começar a voltar mais coisa. Acho que é bom matar e ser garantido. Ah, eu não ataquei, bicho. Putz. Não, galera. Por isso que é bom vocês planejar seu turno inteiro antes de começar a fazer as ações. Porque aqui, no caso, eu planejei não atacar e mudei de ideia. Então, acabei perdendo 2 de dano. Então, assim, joguem com calma quando vocês estiverem jogando. Pensem tudo antes. Ao invés de ficar pensando em clipe, pensem no jogo que vocês estão jogando, que tá na sua frente e tal. E etc. Bom, aqui é aquele negócio. A gente pode bater. Se eles blocarem, a gente faz Sanguessuga. Se eles não blocarem, a gente faz o... O Gairuda. Eles pode ter uma Divine Arrow e eu vou me foder, né? Se eu fizer Sanguessuga, se eles blocam, eu faço Sanguessuga. Eles dão um Divine Arrow pra não perder o bicho. É possível. É possível. Acho que não tem, não. Aê, trocaram. Ah, eles tinham dado o Life Link, velho. Nossa. Perdi um Draft que o oponente tinha 1 de vida, removi o bicho que tinha atacado e tinha 1 disponível pra me blocar. Foi triste. Perdi um Draft que o oponente tinha 1 de vida. Não entendi, Figueira. Acho que eu não tô conseguindo visualizar. O oponente Sorvete Kiwi perdeu uma piada aposta. É... Sei lá, mano. Vocês já viram o Sorvete Kiwi? Eu nunca vi, velho. Eu acho. Mas assim, eu nunca tinha visto o bolo de Kiwi também. E eu comecei a fazer nos meus aniversários. O bolo de Kiwi é muito bom, velho. Nossa, é muito bom, cara. Tá. Eu não vi a criatura que já tinha atacado. Ah, tá. Bota o Fé. Bota o Fé. É. Bota o Fé, Figueira. Entendi, tá. Ah, mano. Esses dias eu perdi por isso. Tipo, eu tava jogando contra o Greg Orange, cara. É... Greg Orange da Rivals. E tipo, eu de Hackdos e ele de Rogues. Aquela partida tensa, tá ligado? Aí no final, mano. Eu dei um claim no bicho dele. Não percebendo que se eu tivesse dado um claim no meu próprio... No meu próprio... Como é que chama, filha da puta? Lá, croxa. Eu tinha ganhado o jogo, velho. Olha o vacilo, cara. Hora que eu dei o claim eu percebi, mano. Se eu tivesse feito o claim no croxa, hein, velho. Eu tinha feito o claim no ladino dele. Eu tinha ganhado. Mas é a vida, né, mano. Magic entra também lá do aí das nossas... Nossas moscadas. É... Eu preciso dar um draw. Eu prefiro que eles percam seis de vida. Eu acho que eu prefiro dar um draw. Deixa eu usar uma preta. Só caçando outra paradinha aqui pra Lutri. Pra dar aquele valor, né. Tinha da frutada e botfeto, Fusau. Acho que eu nunca vi, mano. Não lembro, pelo menos. Pô, Delícia de Kirill, amigo. Você é louco. Valor dos doces. É foda, mano. Eu favorei esses cagados. Se ele dormiu muito puto. Ah, então. Aí que é o negócio. Você não pode deixar essas coisas te afetar, né, mano. Esquece, velho. É só um jogo, só. Só um joguinho. Ah, que arrombado, meu irmão. Não, eu não creio, bicho. Ô, chupa-me o cu, velho. Tinha que ter essa merda, cara. Você tem o combinho da barata no deck? Qual o combinho da barata, André? Ah, da barata com posher, mano. Eu tenho duas baratas. Duas. Velho, se eu tivesse visto o draft antes desse, André. É, nossa, mano. O último game foi um dos games mais absurdos que eu joguei no formato, cara. É, foi muito bom, mano. Foi muito bom. Entrando no YouTube 10 da manhã amanhã, que vai estar a RAM passada online, e ver o jogo... O jogo 9, velho. É a última match, cara. Foi absurdo, mano. Foi absurdo. Foi absurdo. Recomendo demais. Tá, o problema é que fazer luter aqui pra amizade, eu vou botar 4 tokens, tá ligado? Mas, tipo, 4 tokens é muita carta aqui, né? Óbvio, mas... Que mais? Não é muita coisa, né? É 4 tokens, mano. Fazer 4 tokens é só comprar carta. Eu tenho o champ block forever. Contra cards até umas horas, e a gente passa por cima desses palhaços aqui. Olha só, um é foil, o outro não. Porque a luter não é foil. Mas a amizade é. Mas então, mano. Coil bug, weaponize e bastion, cara. Essas 3 cartas juntas, você ganha qualquer jogo. Que você não for atropelado, mano. Coil bug, weaponize e bastion. É muito coisa linda. Agora do toque, vai loucura. Sacrificar os humanos primeiro, porque eles não fazem mutação, né? Outra posher, Jesus. O que eu faço com tanta caçadora de carne selvagem, assim? Prá, 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 prá. É só o primeiro. É que antes de dar o draw, porque não é possível, cara! Acho que eles tem alguma interação bem cabulosa aqui. Isso aqui não é Mind Rot, aqui é Toth Seize, mano. E eu estou considerando ciclar ela, mano. Ao invés de fazer o oponente descartar. Porque agora que eles tem duas na mão, acho que é melhor descartar, talvez. Qual é o bug, mas eu só tenho 10 caras no deck, bicho. Acho que eu começo a bater 4-6. Mas eu vou matar o 4-6 agora. Eu acho que vou perder por carta no deck, viu? Não sei, a não ser que eu compre logo o bicho que volta. Meu Deus, mas tem um Netroi no Grave, você está louco. Vamos lá, Netroi. Não adianta eu bater aqui, porque eu não vou conseguir dar o sangue. Fazer o Besourinho. Fazer uma paradinha aqui e passar, meu irmão, passar. O que eu tenho no deck, velho? Oito cards. Eu tenho um Coil Bug, uma Connection, um Lurker, um Void Baconer, quatro Lens. Ah, se eu achar o Void Baconer bem rápido, é possível que eu olhe. Jesus, mano, por que nenhum de vocês é um Void Baconer, hein? Vem, cartinhas, pântanos. A gente vai perder para o deck, velho. Não vou conseguir passar por cima desse cu aqui. O que eu podia estar, tipo, batendo com tudo isso e sacrificando o que eles blocam, velho? Bem melhor, né? Eu podia ter causado bastante dano, mano. Acho que eu estou jogando super errado isso aqui. Se eu estou batendo com tudo aqui, mano, a gente está bem mais suave. Agora eu só tenho quatro cartas no deck, velho. Vou ter que botar o Space Godzilla aqui mesmo e começar a atacar na próxima. Vou fazer de 8x8. Ai, começar a atacar. Mais uma remoção aqui do oponente. Já quebra nossas pernas. Ai, não, mano. Eu errei. Puta merda, velho. Dava o dar o sangue aqui, matava e já batia com tudo. Eu não estou prestando atenção no jogo, galera. Desculpa. Estou prestando atenção nenhuma no jogo, mano. Ah, a gente ia tomar essa merda aqui de toda forma. Cheira no meu cu. Oh, porra. Quatro cartas no deck. Boot snipper. Eu ainda posso comprar aqui, rouba, roubar isso, bater com tudo, né? Ainda é possível. Botou o Life Link. Boneyard Lurker. O que eu pegaria com o Boneyard Lurker, mano? Sanguessuga ou Ceifador Chiador? Se eu pegar o Ceifador Chiador eu posso usar de novo para pegar outra coisa. Tipo... Tipo a Sanguessuga. Tá. Onde eu vou usar aqui? No 1, né? Usando esse Vigilância aqui. Também não importa a Vigilância aqui. Seifador Chiador. Seifador Chiador. Aí o Ceifador Chiador ele tá aqui. Vou pegar outra. Vou botar em cima. Tenho dois mana aqui. Vou pegar Sanguessuga mesmo. Não quero pegar o Gigant porque aí a gente vai ser Milado. Seifador Chiador. Então a gente sacrifica uma criatura aqui. Posso também dar o Sanguessuga e já tirar esse 2-1 aqui, né? Eu sei porque a gente vai, tem muaiena! Por que? Tchau, tchau. Eles estão tomando 7, 13 e 15, vão a 1 life. Nossa, eu já podia ter ganhado esse jogo antes, sério. Se eu tivesse pensado um pouquinho melhor no que eu tava fazendo. Tipo, bater com tudo, sacrificar os bichos... Sacrificar os bichos que ia desblocar, sei lá. Aí, agora deu, galera? Ganhamos com... Quantas cartas no deck, mano? 3, sei lá. É, ganhamos com 3 cartas no deck, da hora. Da hora. Monágio cai. Ó, o oponente tá de Lutre e de Companion, da hora. Certeza que é só eu tá saindo um deck. Pegou lá a cachoeira da vidente da catarata. Ah não, mas eu só comecei a pegar breja, mano. Primeiro que a gente tinha já feito um troféu hoje, né? Segundo que... Que, pô, fui pegar água gelada na minha geladeira e não tinha, mano. Nunca o líquido gelado pra tomar era breja. Puta, eu vou fazer o quê, né, velho? Tomar água quente que não dá nesse calor de Ribeirão. Sei lá, sensação térmica 37 graus. Vou ficar tomando água natural sem condições, mano. Aí tinha que ser breja mesmo. Fazer o quê? Um 05 aqui é sacanagem, mano. Eu não vou ciclar esse dar o sangue aqui. Tem uns bichos grandes na mão, mano. Tomar cota sem breja saudade. Nossa, nem me fale, mano. Eu acho que desde... Desde começou a quarentena eu devo ter passado, sei lá, mano, uns... Uns 5 dias sem tomar 0 drink, velho. No total, assim... É foda. 3 cores clássicas. É, então, mano. A galera adora fazer essas merda, né? Adora. Eu também faço em 19 horas sem... Ai, muito bom. Ciclar. Isso aqui é bem chato, velho. Tá, vamos matar aqui antes que cresça muito. Essa lane de virada. Zé Delivery tá aí pra isso. Hoje é esquema. Não, Zé Delivery é bom. Mas eu acho Zé Delivery muito caro, mano. Aqui em Ribeirão tem um lugar que chama Exhop. Eu só peço lá, velho. Porque eu peço uma vez por mês, pro mês inteiro, tá ligado? Tipo, uma vez por mês eu peço 8 fardos de Bavária, por exemplo. Aí compensa a entrega, tá ligado? E eu não me preocupo com isso também, mano. A única preocupação é perceber quando a breja gelada tá acabando pra botar outro fardo pra gelar. Isso é qualidade de vida, cara. Acho que não vejo uma breja uns 7 meses. Ô, louco, mano. Pesado. Tá, estão fazendo Luthor na Fire Prophecy pra matar 2 tokens. Tudo bem que tem a parte do Fire Prophecy de ciclar carta, né? Acho que eles podem tá precisando disso e por isso fizeram isso. Então, beleza e tal. Mas, nossa, achei bem agressivo, mano. Você dá Fire Prophecy em muitas coisas. Mano, Ribeirão é bom demais. Tem um brother aí quando a gente pede Grolan a Colorado. Ribeirão lá é sensacional. O Colorado é muito bom, velho. O Colorado é o Nectar do Nectar do Nectar, cara. É muito bom. Ah, eu acho que eu prefiro guardar isso aqui mais pro late game aqui. É um 4x4, né? Entendi, mas quanto tá a entrega do Zé? A questão da entrega do Zé, o Figueira, é os preços do Zé mesmo. Eu pago 2 reais na Bavária, cara. Qualquer breja no Zé, tipo as Antártica, piorzinha. No mínimo, 2,50, 2,70, velho. Essa é a questão. Então, eu não me importo com a Bavária. Pra mim é bem melhor. Acho que eu prefiro guardar isso aqui pra depois. Porque o 2,3 já vai trocar na Lutre, mano. Gosto muito dessa profecia. Fora a arte da carta irada, apesar de não usar. Cara, essa carta aqui é uma das melhores comuns de limitado, assim, da história, velho. Eu não acho que tem nenhuma comum, nenhuma edição, tipo, remoção vermelha comum que seja melhor do que essa, tá ligado? Sem maldade, assim. A não ser que você considere os drafts muito antigos, que aí tinha, tipo, aquelas cartas X de dano comum. Ou tinha pestilência. Mas, assim, acho que qualquer edição da era moderna, velho, você não vai achar uma remoção comum vermelha melhor do que essa, saca? Sim, sem chance. Isso aqui é bem chato, porque não toma deslizamento, né? Eu vou bater aqui, porque, tipo, eu não tenho a quinta mana, velho. Vamos bater aqui pra fazer o bichinho no comando. O oponente, tipo, se trocar aqui por mim, beleza. Tô gostando demais ela no Gru. É, a galera tá usando no Gru agora, né? No T2, bota o ferro. Ela é bem forte, mano. Essa carta é bem forte. Trocou. Vai dar um Rebuy na Luthori? Tem que esse Rebuy dessa edição é preto, né? Não tem um Rebuy aqui nessas cores de Sky. Mas é, mano, tem que ser três cores, né? Você vai montar um deck de Luthori bonitinho e não enfiar umas cartas branca pra arruinar sua base de mana? O que você tá fazendo, né? Proteção contra a Imper. Ou seja, morre por isso aqui. Mais. Mais. Eu posso também fazer, bater com o Token, se desblocar aqui, mano. Eles tomam um Sang-Suga. Aí, se eles não blocar, eu faço o Gairuda. Tô nem em T. Isso não é blocar, mano. Não é possível. Não, não é possível, velho. Não é possível, cara. Nossa, jogo de enfiar o Lava Brink no rabo, mano. O que que é isso? Baitada demais, cara. Demais. Nossa, meu irmão. Gente, quando um oponente seus faz um ataque desses, que é obviamente ruim, não... Não tentem cair nessa, velho. Se o ataque do oponente é obviamente ruim, é muito mais provável que seja alguma armadilha do que uma misplay, né? Ai, ai, ai. Agora doeu, bicho. Agora doeu. Vamos bater. Eu tenho remoção... Não seja baseado em dano nesse deck? Não. Não tenho. Eu tenho a parada que rouba e eu tenho a parada que sacrifica, né? Porra, coil bug é o melhor que você tem pra mim, deck. Fala sério, monge. Fuck. Dá pra fazer o coil bug virar um 4x4 aqui, mas tipo... Pra voltar o quê, mano? Pra voltar isso aqui não é bom. É, tem que ganhar pra ontem, né? A questão é que uma carta, imagina num feitiço, 4 mana, bote 6 marcadores e mais um mais um na criatura alvo. Isso não é uma carta boa. Será que não? A espata é essa, hein? Porque mais 6, mais 6 é muito, né? É, acho que é uma carta boa, sim. Hum... Plate, oh não. Oh não, oh não, oh não, oh não. Peguei meu primeiro scut no draft. Teve um draft que eu tava montando, acho que um Boros, apareceu um Scootmobile, eu fui mudar de deck, foi uma das piores coisas que eu já fiz, mano. No booster, ah, bote 6. É, não, as lendes são as cartas mais importantes do jogo, velho, as lendes raras. Como é que a gente ganha aqui, velho? A gente tem que bater com isso aqui. Se eu bater com tudo... Eles são forçados a chumpar um desses. Aí eu faço o Shittering e eles perdem o Capridor. Tá. Show. Katmandu, obrigado pelo follow, boas-vindas. E aí, já era? Porque não importa o tamanho do bicho que eles joguem, a gente pode fazer o Lurker. É, eles sacrificam o outro, aí eu volto uma lente pra minha mão e faço o Rock Slide. Então, eles podem fazer dois bichão enorme aqui, que já era. E aí, oponente, tá pensando? Tentando achar um alt aí. Ah, explodiu! Boa, garoto! Se você tivesse colocado o Mutate antes, ele sacrificaria o Defensor e você teria ganhado ou era perigoso? Não, mas o Gizone, se eu tivesse botado o Mutate antes, ele não sacrificaria o Defensor, né, cara? Tipo, por que o componente sacrificaria o Defensor se fosse pra eles perderem o jogo, tá ligado? E eles podiam ter uma interação também, mano. Eu achei melhor atacar e forçar a troca, cara. Que aí, tipo, eu bato, mano. É, sei lá, o Gizone, se teria feito diferença. Eu nem considerei essa linha que você falou, mano, de fazer o Mutate antes. Mas pode ser que dê na mesma, sei lá. Pode ser que você tenha razão e teria sido melhor, eu não sei. Não sei mesmo. Vamos lá, 5-0. Esse Capridor aí foi só um susto, só. Essa mão tá bem boa, mano. Pulsher com Conexion. Tem um Ciclá aqui. Também não sei o importante que levou. É, então. Acho que é isso, mano. Não sei se faria diferença, mas... Eu achei que do jeito que eu... É porque eu vi a linha e já fiz, mano. Eu nem considerei todas as outras. Tipo, não joguem como eu jogo, né. Primeira lição pra quem tá vendo esse canal. Eu acho que eu jogo bem relaxado, assim. Especialmente quando eu tô streamando. Então, tipo... Dá pra ter um pouquinho mais de foco nessa? Dá. Sem dúvida dá. Fazer o comando, velho. Acho que é melhor que o descarte aqui agora, viu. É, pode comer um bicho aqui, beleza. Bruno Bergamin, boa noite. Tudo jóia? Salve, salve. Bobagem, né. É porque jogou certo. Ah, não. Sim, ó, Katmandu. Mas eu acho que, assim... Como é que fala, velho? Especialmente streamando, mano. Não tem como negar, cara. Quando você tá streamando, sua qualidade de jogo é muito mais baixa que quando você tá jogando sozinho. Focado, saca? Assim como quando eu tô tomando brejo, jogando sozinho, eu nem tô vendo o que eu tô fazendo. E o jogo tá, às vezes, até pior do que quando eu tô streamando porque eu tô, pelo menos, trocando ideia. Mas, tipo... Sei lá, eu tenho um nível ótimo de jogo que é, sei lá, se eu tô streamando... Se eu não tô streamando, mas eu tô gravando a gameplay, então eu tô explicando e eu tô focado, tipo, sei lá, no dia do Farpas lá, eu achei que eu tava jogando perto do meu limite, assim, de capacidade, saca? Enquanto que... No Qualifier ontem eu não tava jogando bosta nenhuma, velho. Tava com a cabeça em outro lugar, saca? Agora, nesse jogo, por exemplo, podia ter considerado todas as linhas? Podia, mas eu já vi a primeira e fui nela, saca? Então, talvez, isso aí foi errado também. Acho que foi umas coisas assim, mano. É bem... Mas, enfim... Blue no Bergamin, obrigado pelo sub, dois meses, valeu demais. Muito, muito, muito obrigado. Ajuda muita gente. O que isso aqui tem? Ameaçar em Death Touch. Ameaçar em Death Touch. Eu acho que, às vezes, também a gente joga errado e ganha mesmo assim, saca? O Katmandu, eu não acho que é tão... Se ganhou é porque jogou certo. Às vezes, a gente joga errado e ganha, mano. Acontece também. Magic é sorte. Magic, além de skill, é sorte. Não é só... Vou ciclar isso aqui porque eu quero uma land, mano. Obrigado você pelo conteúdo. Valeu, mano. Oh, tamo junto. Ah, então. Depende de dinheiro e coisas, né, mano. É difícil. Ah, eu vou ciclar essa merda aqui. Eu nem vou, velho. Vamos aproveitar pra matar esse coilbuck e voa porque ele vai começar a crescer. Prova que ele não tinha que fazer aquilo, é só o guarda dele. É, sim. Sim. Malto fera no que você tá falando. Faz sentido. Vou fazer aqui. E... Vamos passar. É, mano. É, mano. É tanta coisa que... É tanto fator que entra num jogo de Magic, velho. Sei lá. Magic... É difícil afirmar em absolutos, assim, tipo... Jogadas que parecem... Ruins são boas por causa de um contexto específico e vice-versa. Umas coisas assim. H. Marks. Boa noite. Tudo joia? Tranquilão, meu caro? Tá. Bom, a gente achando uma land aqui tá de boa. Vai grindar a Kaladesh? Talvez, mano. Eu quero começar a jogar pra ver se eu gosto, cara. Porque a memória que eu tenho de Eter Revolt não é muito legal. Mas vamos ver se o remaster é mais divertido. Se for, eu vou sim, mano. Mas, assim, jogando naquele nível mantendo a saúde mental no topo também, cara. Eu não quero... Se eu não estiver achando legal eu não vou jogar, velho. Por quê? Até por quê, mano? Tipo... Nossa, cara. Eu já fiz guia completo, né? Aqueles guia completos que eu faço, né? Eu fiz Dicória, M21, Zendikar e Diamond Cat. O Dicória, M21 e Zendikar, mano, tem mais de 2 mil views, tá ligado? O Diamond Cat não bateu 300, velho. Tipo... O alcance dessa edição remaster é muito menor pra galera, tá ligado? É, não joga tanto, mano. Os vídeos de draft também parece que, tipo, a audiência do Zendikar ou a audiência de Diamond Cat terminou sendo melhor que todos os outros, saca? A galera tem menos interesse. Eu mesmo nem joguei. É, então. Um monte de gente nem jogou, mano. Então, assim, o alcance do remaster é menor, tá ligado? Aí eu não sei se eu me dedico tanto tempo a isso porque tem a... Tem aquele Latam Challenge que eu super gostaria de jogar, né, velho? Esse ataque aqui é mega fish, né? Eu acho que eles blocam, mano. Essa galera é muito... Oh, a galera que tá jogando isso aqui é muito louca, velho. A galera bloca tudo, mano. Que isso, velho. Ninguém tem a malícia de não blocar. Aqui, mano. Que isso, meu irmão. Tô achando que vou deixar os recursos pro T2 mesmo. É, então, H. Marks. O André tava falando uma coisa legal, mano. Que ele vai separar duas entradas de draft e jogar a partir daí, tá ligado? Porque se você começa, tipo... Se você começa com duas entradas e vai fazendo um resultado bom e joga infinito, mano. Não tem por que você não jogar mais, né? Aí eu acho que vai algo assim nessa linha, velho. Eu tenho sete mana aqui. Eu posso fazer posture e eu comando. É, agora eles não vão blocar, né? Aí, oponente. Aprendeu, meu anjo? É, mano. Se aprende, é na dor, né? Fiz as 500 card, 40 card de gold e foi a coleção toda. Boa. Brabíssimo. Vai que doer seu azar em Kaladesh. É, então, mano. Isso que eu acho. Tipo, não tem por que não tentar pelo menos uma ou duas, tá ligado? Porque... Você vai fazer o que com o ouro, mano? Ficar guardando até Kaldheim você vai ter muito ouro, velho. Você não precisa de tanto ouro assim, tá ligado? Nossa, matou minhas duas poshers, meu. O que eu vou fazer agora da vida? H, seu guia, meu cara. Tamo junto, ó, cara. É isso. Já tá quase acabando também. Uhum, demorou. Baixar o volume aí, galera. Ah, quantos, mano, eu tenho? Eu tenho oito. Não dá pra eu fazer isso, eu emotar nela. Mas o oponente também não tem nada. vizinho, não. O Tomás, meu filhinho, que assustou, mano. Tô falando muito alto. Ele não tá muito bem também. Então, tipo, acho que qualquer barulhinho assim vai acordar ele, tadinho. 926, se for vizinho, não escreve. Não, é o Tomás mesmo, mano. Felizmente. Tomás é mais sério, né? Tomás eu levo a sério, vizinho não. Essa é a diferença. Eu não acho que faria diferença que a ordem que eu fiz as paradas, né? Ah, agora a gente compra um... Ah, meu cu, velho. Melhor esse pequeno. Obrigadão, H. Valeu. Tá bem melhor já, mano. É só tomar um antibiótico hoje, né? Acho que amanhã ele vai acordar suave já, eu espero. Esperamos aqui. Não é brigadão. Voltar o que aqui? Uma Posture. Isso aqui vai começar a crescer, né? Então o oponente perde a parada que cresce ou perde o bicho que cresce. É, vamos voltar uma Posture que a gente garante o late game aqui com esse coil bug, né? Vamos bater, oferecer essa troquinha. Cai o bug, vai. Voltou o coil bug pra mão, ok. Mais uma vitória, galera. Ah, o Sicória é a melhor edição, velho. Porra, 6x0. Então, se alguém não terminou de farmar e core, aproveita aí, galera. Porque não tá muito difícil, não. É isso que eu tenho a dizer. A gente vê que nossos oponentes estão aprendendo a jogar draft ao vivo aqui. Então, recomendo. Se alguém não farmou edição, aproveita pra terminar porque é só essa semana. Aqui dá pra equipar, mano. A gente tem drop de 2, 3. Na challenge tem scry. Vamos ficar, mano. O pessoal fazendo esses blocos tá fácil mesmo. Ah, então. Exatamente. Nossa, o oponente tá de Lurros, velho. Eu acho que o melhor deck do formato é Lurros Companion. sem dúvida, assim. É muito insano, velho. Vou fazer aqui o rupestre. Raptor do labirinto. Rupestre do labirinto. Estou viajando aqui. Misturando chat com o jogo. É, a brejinha já tá batendo, já, velho. Ô, louco. Olha ali em campo. Olha então. Tá, blocar aqui, mano. Eles vão trocar 2 pra 1, né. A gente não faz nada também. Vamos dar o... Vou tentar comprar uma Lend aqui. Não, pera aí. Deixa eu pagar 1 aqui na vermelha. Não achar uma Lend. Eu quero trocar 2 pra 1 aqui. Até quero, viu. Chamou a Lurros. Me dá terreno, velho. Me dá terreno. Me dá terreno. Não, não. Oh, não. Oh, não. Lurros é de 6. Meu 2 pra 1. Nossa, que fucking bullshit, velho. Luz no draft é sacanagem. A melhor carta da edição, Felipe. Melhor rara da edição. Eu não tenho dúvida que é Lurros, tá? Acho que é a melhor carta em geral, assim. É Lurros. Nesse set. Acho que a única carta é que você pega acima de Zend Flare. Tipo, se tiver Zend Flare qualquer coisa no pack você pega Zend Flare. Mas se tiver Zend Flare e Lurros eu acho que você pega Lurros, mano. Eu acho que esse é o nível de de carta que é essa desgrama aí, velho. Agora sabe que mortais comeu o passo de jogo no draft. Ah, mano. Zika é normal, cara. Porra, eu tô 6x0, velho. A gente teitou todas as partidas, mano. Compramos as coisas na hora. É normal perder uma por Zika, tipo. Eu não acho que meu keep foi errado de forma alguma. É azar, mano. É parte do draft, tipo. Os jogos que os oponentes perderam porque não acharam a terceira land ninguém conta, né? A gente só conta os que a gente perdeu só. E é assim, mano. Agora, raposa 5x5. Sem condições, mano. Lurros, cycling. Jesus, olha o seu oponente. A gente tem que aqui... É. Tem que matar uma Lurros. Não tem jeito, não. Não, mano. Olha a diferença, velho. Se a gente compra, tipo... Agora, duas raposas é sacanagem, mano. Duas raposas num deck de Lurros é bem sacanagem, velho. Nossa, Jesus. 6x1. Vamos lá. Ah, o Rupé, essa aqui eu acho, mano. Lógico, eu falei que o Magic é um jogo de azar, né? Mas... Mas... Sei lá, mano. Isso tá acontecendo sempre, velho. Tão sempre assim. Aí pode ser as suas construções de deck tão erradas, né? Porque... Não sei. Não tô falando que você tá me mantendo errado, mas enfim. Sou a gay dessa live. Ai, ai. Boas-vindas, meu querido. É nóis. Tô bem afim de ouvir um chromatica mesmo para acabar essa live aqui enquanto eu renderizo meus vídeos e tal. Componente aqui na pura insanidade, né? Mas é, tem a galera com a arena aí e não dá para levar a sério, né, mano? Essa galera não dá. blockar aqui. Trick. Trick. Beleza. Nossa, é conais. Ai, ai, ai. Jesus. Jesus, sério. Pessoal, acredita que a teoria da conspiração na arena é complicada. Não, demais, mano. Demais, velho. Eu perdi toda a energia de falar sobre o jogo em rede social por causa disso, tá ligado? Por causa dessa galera, mano. Porque não adianta o quanto que você tipo... fale que isso tá errado, velho. A galera tem, mano. Então, foda-se, velho. Vai dar dois na minha cara, vou tomar quatro a nove. Nossa, tudo dói aqui, Jesus. Tem um arbolito perfeito para prejudicar. Então, mano, ou um amigo meu, Thales, mano, ele tá direto na live ali. Ele mandou um áudio, cara, porque tipo, tinha uma galera num grupo de WhatsApp falando dessa merda desse algoritmo. Ele falou, não, velho, vocês estão viajando, tá ligado? Mano, o cara respondeu, tipo, ultrajado, mano. Tipo, vai tomar no cu, como é que você não acredita nessa porra? Você acha que o jogo é honesto mesmo? Por que os caras fariam isso? Você tá viajando, para de ser trouxa. Tipo assim, mano, a galera putaça, velho, porque se você fala que não existe essa porra de algoritmo, a galera fica puta, mano. A galera preferia acreditar nisso. Essa galera aqui elege Bolsonaro, velho. Esse filho da puta desse que vem falar com essa merda de algoritmo, que lê qualquer bosta no WhatsApp, acredita e termina votando num saco de merda, velho, igual o presidente, tá ligado? É esse tipo de arrombado, velho. Então... Ah, não, tem que fazer um mutate aqui, voltar o... voltar o... velho. É daí que nasce um antifacínio terraplanístico, é, mano. Qual que é a diferença de antifacínio de terraplanístico pra algoritmo do arena, tá ligado? É tudo a mesma coisa, velho. É tudo a mesma coisa, mano. Se você acredita em algoritmo do arena, pra você dar um passo e acreditar em qualquer merda dessa, não tá longe não, velho. Gutrevo, obrigadão pelo follow. Valeu. A gente tem sete mana. Vou matar esse arrombado aqui. Eu acho que a gente vai morrer por esse weaponize, velho. Mas a gente alinpa isso aqui enquanto tá suave a mesa, né? Se bem que com a poxa eu começo a ganhar vida, eu não necessariamente perco pro weaponize. Mas se ele tiver remoção pra poxa é bem impossível que a gente chore. Nossa. Foda que aqueles trocam, né, mano? Tipo, ataca aqui, eu bloco no no Corona. Coronga Godzilla. Aí eles sacrificam aqui dão dois e eu tô trocando. Mas beleza, tipo, tô trocando por um token, pá. Posso também blocar na caça. É que se blocar na poxer, no dano da iniciativa de sacrifico aqui, eu perco a poxer de graça. na segunda. Sanduá fez a live inteira conversando com a galera em um dos prontos principais das conspiações na arena. E tinha mó galera falando que ele defendia a arena por causa da grana do Open. Ah, nossa, jota, Jesus, mano. Então, velho. É por isso, mano, eu perdi toda a energia, cara, de ficar discutindo em rede social, mano, sobre Magic, tá ligado? Hoje em dia eu uso o Twitter assim, porque, tipo, só quem me segue quer saber ali, que responde, e o resto, sei lá, eu posso bloquear quem eu quiser, mandar tomar no cu, porque se a gente vai ficar interagindo em fórum público com essa galera, eu não tenho energia nenhuma pra isso, mano. Eu acho muito triste. Eu acho muito triste, né? Bom, aqui se o oponente tiver um bicho com haste, a gente perdeu de qualquer jeito, velho, tipo, a serpente lá de lava, né? Mas, mano, falando que ele defendia o Arena por causa da grana do open, porra, velho, por que você não foi lá e ganhou merda os dois mil dólares, então, se você é tão bom, cara, tomar no cu, bicho. Ah, eu sou muito bom, é porque o Arena que zoa meus draws, ah, vai se fuder, mano. Quanto mais você fala do algoritmo do Arena, mais medíocre você é, no fim das contas, velho, jogando Magic, cara, só isso, assim. Treta, não, treta não, RK, só desabafando aqui mesmo, porque o que não falta é imbecil no mundo, as vezes acontece, mas não 100% das vezes. Não, mano, nunca acontece, cara. Não acontece nada na Arena diferente do que aconteceria no Magic físico, velho. Se você perdeu é parte do jogo, cara, é porque a regra do Magic depende de variância, velho. Depende do ponto de vista. não, não depende do ponto de vista, mano. Não vem com esses relativismo liberal safado aqui, não, porque eu discordo integralmente disso, cara. Acho que esse negócio depende do ponto de vista, não existe, mano. É igual falar que, ai, é, comunismo é ruim dependendo do ponto de vista, sei lá, qualquer merda assim, mano. Ah, online e arena é igual em termos de draw, né? Não, e físico também, cara. Se o seu draw no físico não é igual da arena, é porque você não embaralha direito, mano. Se você não embaralha direito numa partida física sancionada, você está cometendo cheating. Simples assim, velho. Se você quer jogar com seus amigos lá, fazer, fazer dois cartas humanas, cara, aí o problema é seu, mano. Mas, se falar que o draw do coisa no físico é diferente da arena, isso não existe, mano. Ah, não tem nada a ver com política, olha the fuck, tudo tem a ver com política, meu amigo, meu anjo. Para de achar que política é uma coisa separada, cara. A gente só está nessa merda que a gente está hoje, porque a galera acha que política é uma coisa que você faz a cada dois anos, tá ligado? A galera acha que política é você apertar um numerinho lá na urna, velho. Por isso que a gente está nessa bosta no Brasil. Porque a galera não leva política a sério, porque a galera acha que política tem que ser separada de todo o resto. Isso não existe, mano. É muita falta de consciência, de cidadania, tá ligado? Você fala, ai, não quero falar de política. Mano, acorda, velho. Você só não quer falar de política porque você é um privilegiado e o seu privilégio te permite se alienar da sociedade, tá ligado? E das coisas que importam. é isso, mano. Mano Santos, obrigado pelo follow, boas-vindas. Bom, vamos ver se a gente leva finalíssima, né, galera? Oponente usando o Lange de Eldraine, velho. Inclusive, o Trump perdeu, o velho branco venceu o velho laranja. É, dois assassinos, velho. A diferença do Trump para o Biden é que o Trump é mais racista, só isso, mano. Ou pelo menos é que ele é racista abertamente, mas são dois velhos brancos assassinos, pedaço de merda, são fantoches, quem manda nos Estados Unidos são a galera que vende arma, não é feliz de vez nenhuma, né? Tipo, a galera reaça, curte rage, não, lamentável, Figueira. essas vozes que eu botei internacional no fundo. Ai, 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 muito bom, mano. Foda-se por isso, já que a gente vai roubar sem pressa e a posição nunca para ninguém. Ah, o RK, você está errado, velho. Desculpa, mas você está errado, mano. Você quer achar que essa sua posição aí está certa, mano? Sinto muito, porque você está errado, velho. Na boa mesmo. Acabei de ultimar o ult do base, sem condição, bravíssimo. Se alguém me ajudar a separar as partes do amigo Bolchevico que eu faço a montagem com a Internacional. Teria que caçar bastante, né, mano? Ai, ai, ai. Não existe isso, o RK, quem estiver lá vai roubar, mano. Você está pressupondo que todos os candidatos são iguais, a partir do momento que você pressupõe que todos os candidatos são iguais, você vota no Bolsonaro e aí fica essa merda aí, tá ligado? Está completamente errado, seu raciocínio, velho. A democracia representativa é uma mentira burguesa, é? É uma merda? É? Mas ainda tem candidato que é melhor que o outro, tá ligado? Você tem que votar nessa galera, velho. Não existe isso de, ah, todos roubam. Não existe, mano. Vamos lá, o Estado de São Paulo com exemplo. Todo reclamo, nada muda, mas só vota em nenhum partido. Exatamente, velho. A galera fala, é tudo igual, mas ninguém votar no PT é mudar o quê, mano? Isso é loucura. Olha o RK, velho. Presta atenção, cara. O PT governou o Brasil de 2002 a 2014, velho, e nunca teve tanto crescimento, cara. Vai falar que sua qualidade de vida não melhorou entre 2002 e 2014? Você está mentindo, velho. Ou você era criança e não lembra, tá ligado? É isso, mano. Muda muita coisa sim, cara. Para de achar que não muda, velho. Achar que não muda é alienação completa, mano. É lógico que muda, bicho. Se não mudasse nada, a galera não tinha se esforçado tanto para tirar o PT do poder, velho. Presta atenção, cara. Presta atenção no que está acontecendo, mano. Não é assim, cara. Chegou sim, Glauber. Brigadão pelo sub, mano. Valeu demais. Você nem respondeu nada na hora. Imaginei que tinha acontecido alguma coisa do tipo, tá ligado? Mas brigadão, mano. Brigadão. Obrigadão. Vamos fazer esse Lurker aqui. Quando a gente já não tem esse Double Block, a gente já vai voltar outra Posture para a mão. Bate aqui. Double Block para eles é péssimo. Eu queria tomar na essa para fazer o Lick aqui, mas não vai rolar. Beleza. O que é isso aqui? É custo 3, tá? Beleza. Ah, eu perdi a paciência, mano. Se você quiser continuar acreditando nessas bostas aí, fica à vontade, bicho. Eu não vou... eu não vou discutir com você, não, mano. Eu não tenho saco, cara. Já estou quase encerrando a live aqui, acabar essa partida. Faça-me o favor, mano. Você acha que o PT é tão ruim assim? Você merece essa merda que a gente está agora, bicho. Na boa, velho. Calma, gente. Não, Marco, não tem calma, cara. Eu não tenho calma com essas coisas, mano. Eu não aguento mais essa palhaçada, velho. Eu não dou conta, cara. Eu não dou conta, mano, sinceramente. galera, viaja demais, velho. Eles podem, tipo, dar um quadblock aqui. Aí a gente não wipe no board deles. Um triple block, por exemplo. posso também fazer amizade. nem devia ter atacado, mano. Isso aqui não foi bom, velho. Nem devia ter atacado, bicho. que merda, cara. Vamos lá, foda-se. da hora, da hora. Eu devia ter usado em resposta ou o coil bug entrar, na real, porque se quiser se ativar, não é uma 2 de vida aqui. Se bem que eu vou bater 5, mano. É, mas... Ai, 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 choguei bem errado isso aqui, viu? Tinha se feito a paradinha antes também, mano. Tô na waitlist do Lothan, seja o que for. Você tá na waitlist, mano, ô louco, velho. É, eu acho que você tem alta chance de entrar, né, velho. Porque um monte de gente não manda a porra da lista, né? A galera tem mil anos... Ah! A galera tem mil anos pra mandar o decklist, não entra, velho. Tomara que você ganhe a vaga, meu querido. Bom, isso aí. Conseguimos mais um troféu. Então, hoje deu bom, velho. Não, RK, eu agradeço por você vir pra aprender conteúdo, mano. Boas-vindas, sempre vai ser bem-vindo, tá ligado? Mas eu acho que não dá pra ficar falando que é tudo igual, que política não presta. Eu discordo totalmente, mano. Eu vou atacar quem falar isso e eu acho que quem falar isso tá errado, cara. Eu nunca vou ser transigente com isso, mano, porque não é o que eu acredito, cara. Isso vai completamente de frente com o que eu acredito e com o que eu faço questão de deixar claro na live. Então, isso não vai acontecer, tá ligado? Eu te respeito como pessoa, mano. Eu acho que você tá errado. Eu tenho certeza que você tá errado com esse posicionamento, saca? mas beleza, mano, se você quer continuar errado, não sou eu que vou te convencer, tá ligado? Fica à vontade aí, mano. Se você quiser vir só pra aprender, vem só pra aprender, cara. Aí você não precisa vir falar essas coisas, tá ligado? No chat. Enquanto alguém fala essas coisas no chat, eu vou responder, velho. Enfim, galera. Ganhamos dois troféus hoje. A gente fez esse deck com dois companions no main. A luta de mal apareceu, né? O Garuda rolou bastante. Três poshers, inclusive a gente tinha a quarta aqui no site se quisesse usar. Então, essa carta é absurda. Eu acho que pelo tanto que a galera tá deixando as poshers e as cartas do Ractos passar, se alguém for jogar Ikora, eu acho que é uma boa tentar meio que pender pro Ractos, porque eu não vi Cycling aberto. O Cycling é óbvio que é muito forte. A galera tá indo pra cima. Agora o Ractos, que eu acho que é um deck quase tão forte quanto, mas tá sendo underrated, né? Então, joguem de Ractos, galera, se vocês quiserem jogar Ikora. A gente fez dois troféus hoje. 7x2, 7x2. Então, 14x4 no resultado. Acho que deu bom. Esses vídeos vão estar no YouTube, galera. Então, não deixem de conferir lá se vocês gostaram aí, se vocês estão vendo na Twitch. Se você tá vendo isso aí no YouTube, muito obrigado por ter assistido. Não deixa de compartilhar aí, curtir, se inscrever. Todo dia a gente tem vídeo novo no canal às 10 da manhã. E é isso aí. Aí, RK, quando você tiver dúvida sobre Magic, mano, só vim, cara. Se você trocar ideia sobre Magic, tamo aí, mano. Agora, se você trocar ideia sobre política, eu também tamo aí, a gente troca ideia quando for. Todo mundo é muito bem-vindo na nossa live, no nosso grupo de Discord também, quem quiser pode entrar. O link tá aí na descrição do vídeo. Obrigado pra você que assistiu e até a próxima. Mão.